Música Hoje é o Dia Nacional de Educação de Surdos. Dados do Censo 2010 do IBGE mostram que 9,8 milhões de brasileiros têm alguma deficiência auditiva, o que representa 4,7% da população do país. Vamos saber quais são os desafios enfrentados pelos surdos com o presidente da Associação de Surdos de Goiânia, Leonardo André Silva Rasmussen. E para que fosse possível fazermos essa entrevista, ele convidou a intérprete Josiane de Carvalho Pereira. Bom dia, muito obrigado pela disponibilidade. Então, a gente começa então... A gente começa então a nossa entrevista, lembrando que a Marina Fernandes vai participar lá da casa dela. E eu já queria começar aí a nossa primeira pergunta, é a seguinte. O Dia Nacional de Educação de Surdos é celebrada hoje, né? É um dia de comemoração ou de luta para vocês? Qual a importância de termos um dia como esse? Então, primeiramente, bom dia a todos. Então, só para lembrar que o dia oficial é no dia 24 de abril, né? Que foi reconhecido a lei da Libra, 24 de abril de 2002. Então, foi o dia oficial que foi marcado por nós na comunidade surda. Sim, amanhã, no caso, né? Isso, isso, amanhã. Hoje, não tem problema a entrevista acontecer hoje, né? Nós temos essa... Mostrar quanto é valoroso esse dia para nós, já é muito importante, muito significativo na nossa história de luta. Então, nós da comunidade surda, até os dias de hoje, né? Nós estamos enfrentando várias lutas, continuamos procurando as nossas conquistas e criar novos espaços, escolas, disciplinas, principalmente com o tema de Libras. Essa é a nossa expectativa e a nossa esperança, que com o tempo a disciplina de Libras, ela também seja obrigatória dentro das escolas. Porque com a disciplina obrigatória, ela vai melhorar a comunicação entre as pessoas, por exemplo, dentro das escolas, dentro da igreja, da igreja católica. Hoje, nós temos também os intérpretes, que torna a Santa Missa acessível em Libras. E é extremamente importante para nós, da comunidade surda, conhecer a palavra de Deus, conhecer os ensinamentos, todas as bênçãos e graças que Deus tem para a nossa vida. É imprescindível essa acessibilidade, e essa comunicação para a nossa vida. Maravilha! Obrigada, Leonardo, por estar com a gente. Josiane, também, muito obrigada. Bom dia para vocês. Eu vou com a minha primeira pergunta, então. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho da associação. O que é feito no dia a dia? Como é que a associação ajuda as pessoas com deficiência auditiva? Ok. Então, hoje, eu sou a atual presidente da Associação dos Surdos. E o nosso objetivo maior, hoje, tem a área dos esportes, onde a gente procura, sempre estar incentivando todos os jovens a estarem participando de campeonatos, torneios, ensinando também parte da nossa cultura, das nossas festividades, para que a pessoa se sinta mesmo com a sua identidade como pessoa surda. Então, nós, da Associação dos Surdos de Goiânia, queremos sempre estar ajudando toda a população, toda a comunidade surda em geral, conseguindo vagas de trabalho, porque a gente sabe das dificuldades que, às vezes, é na contratação e na conquista de empregos. Tem alguns surdos que têm muita dificuldade referente à sua comunicação, porque, infelizmente, não é em todos os lugares que são acessíveis, né? Em Libras. Então, existe esse problema. Então, por isso que é imprescindível a comunidade, a sociedade em geral, ter essa aprendizagem da língua de sinais brasileira, ter o contato com uma pessoa surda, para que a Libras seja difundida em todos os lugares. Queria que você falasse um pouco sobre o apoio profissionalizante, sobre o apoio profissionalizante oferecido aos deficientes auditivos pela associação. Existe esse apoio também? Como funciona? Sim, temos sim. Nós fazemos esse trabalho também. Então, como que a Associação dos Surdos de Goiânia, hoje, ela realiza esse trabalho, né? A gente tem contato com várias empresas, a gente faz procura, né? Sempre está procurando, primeiramente, conversar com a pessoa surda, saber dos seus interesses profissionais. E tem várias empresas que são parceiras com a Associação dos Surdos de Goiânia, e que ajuda, né? Que dê esse apoio para estar conseguindo, principalmente agora, né? Referente à pandemia, onde que está sendo esse problema maior. Então, várias empresas parceiras têm nos apoiado diante desse trabalho de vagas de emprego. Certo. Leonardo, o que você pode falar para a gente sobre a legislação hoje que apoia e que incentiva, é claro, né? Principalmente a linguagem de sinais e de Libras. O que você pode falar em relação a isso, a legislação? O que falta ainda para melhorar a vida de vocês, né? Pessoas com deficiência auditiva. Então, referente à legalização da lei, é uma longa trajetória, né? Mas, assim, a nossa lei da Libras, ela é muito jovem, né? Ela tem apenas 19 anos. Ainda falta muito para melhorar. A gente está ainda em luta, construindo, né? E a gente tem movimentos que buscam essa evolução cada dia a mais. Por exemplo, a polícia, né? A polícia não sabe Libras, os bombeiros. E seria imprescindível que cada lugar tivesse essa acessibilidade para nós, da comunidade surda. Não seria necessário a presença do intérprete, mas que a pessoa soubesse. Por exemplo, se acontecer um acidente de carro, como que a pessoa surda, ela vai conseguir se comunicar com um bombeiro que for prestar os primeiros socorros? Se esse bombeiro não souber Libras, ou a polícia, como que a polícia pode estar fazendo as suas abordagens com a pessoa surda? Por isso, é extremamente importante, e a gente aproveita para fazer essa disseminação da importância da aprendizagem da comunidade surda. Porque nós sofremos muito com essa falta de comunicação. Como é que tem sido o processo de inclusão do aluno surdo na rede pública de ensino? Então, nos dias de hoje, a inclusão acontece já em várias escolas, já tem melhorado muito. Hoje, nós temos o apoio e o acesso do intérprete de Libras no ensino regular. Cada escola que tem um aluno surdo tem um apoio. Antigamente, esse acesso do intérprete de Libras não tinha. E era impossível acontecer o aprendizagem da pessoa surda, do aluno, as dificuldades referentes à língua portuguesa. Mas hoje, já com a inclusão, nós temos esse acesso com o intérprete de Libras, que faz essa mediação durante as aulas onde é possível acontecer o aprendizagem. A aprendizagem. Certo. Leonardo, fala um pouquinho mais também sobre esse profissional, né? O intérprete, da importância dele, a importância da regulamentação dessa profissão maravilhosa. É claro, a gente está com a ajuda hoje da Rosiane, né? Você acha que mais pessoas deveriam se interessar mais por essa profissão? Isso também ajudaria vocês? Com certeza, sem dúvidas, é importantíssimo, né? Esse profissional do intérprete de Libras, porque sem ele, como que nós estaríamos realizando essa entrevista hoje, por exemplo, existiriam várias barreiras dentro da nossa comunicação. Então, é preciso valorizar o trabalho do profissional intérprete de língua fluente em todos os lugares possíveis, né? Nas áreas, empresas, durante o nosso lazer, ao banco, hospitais. É extremamente importante, bem relevante, o profissional intérprete de Libras. Queria que você falasse um pouco sobre a situação da associação agora na pandemia. Que desafios vocês tiveram aí, estão enfrentando neste período de pandemia? O que isso influenciou no trabalho de vocês? Então, né? Hoje, né? Nós vemos enfrentando várias dificuldades, né? Várias pessoas surdas que perderam seus empregos, infelizmente, não está tendo a sua renda, né? Nós, da associação, né? Nós temos pedidos, cestas básicas para poder estar entregando, né? Para essas famílias carentes da nossa comunidade surda. Então, esse é um dos principais trabalhos nesse momento da associação, nesses tempos de pandemia. Porque a nossa vontade, o nosso intuito é de sempre estar colaborando com essas famílias, com essas pessoas. estar sempre auxiliando a família para ela que ela possa, de fato, estar vivendo bem, principalmente agora, né? Que é onde existem muitos trabalhos em frente à pandemia do coronavírus. Certo. Leonardo, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho, até para o pessoal de casa, pessoas que têm crianças com deficiência auditiva em casa e que muitas vezes se sentem perdidas, né? Essas famílias, né? em como, em relação à educação, em relação à inclusão, né? Nem sempre essas crianças são aceitas na escola onde ela vai fazer matrícula, por exemplo. O que dizer para essas famílias? Qual apoio você pode dar a elas? Então, né? Realmente, a grande maioria hoje sofre com os problemas das barreiras da comunicação que existe. Por exemplo, hoje, no ensino remoto, não tem acesso à internet, o que prejudica a aprendizagem. Então, várias crianças têm encontrado muita dificuldade. Então, a minha mensagem hoje para essas famílias, para os pais que estão nos vendo, as babás também que auxiliam, né? Nesse processo, é procurar, né? Estar aprendendo, estar motivando. Sempre essas crianças atarem, né? De uma forma bem tranquila, fazendo a sua aprendizagem, entendendo o momento que nós estamos, que precisa de cuidados, precisa de fazer esse isolamento social. Mas é imprescindível que a educação, ela não pode parar, que ela precisa continuar dentro das casas, principalmente com a pessoa surda. No ambiente escolar, há, sim, essa dificuldade em muitas instituições, como a Marina acabou de mencionar. Algumas instituições chegam a recusar um aluno. A que você atribui isso? É a falta de políticas públicas? O que está pegando nessa circunstância? O aluno, muitas vezes, precisa estudar até em uma escola, às vezes, longe, porque na escola perto de casa não há esse suporte. O que a gente pode refletir sobre isso? O que precisa mudar para que essa realidade se transforme? então, né, infelizmente, em alguns lugares, em alguns bairros, temos algumas escolas, né, que não tem essa facilidade, né, do ensino especial e não tem esse apoio à criança surda. E é importante o quê? Que em todas as escolas, a diretora, ela não pode, na verdade, ela não pode negar esse acesso, né, da criança surda a chegar à escola, não pode negar o acesso à criança, à família. O certo é, em cada lugar que existe esse aluno surdo, é ele pedir, se existe alguma dificuldade, pedir o auxílio da Associação dos Surdos, para que nós juntos possamos resolver o problema, conseguir vagas para o intérprete de Libras, para estar indo até esse local onde a escola fica próxima à casa dessa família. porque é importante nós evitarmos de qualquer tipo de preconceito, evitar de fato. Então, nós da Associação tentamos todos os dias, estamos abertos à conversa, que vocês possam, diretores, estar nos procurando para que a gente possa auxiliar e melhorar cada dia mais o trabalho de vocês. Maravilha. Leonardo, e fala para a gente como entrar em contato com a Associação? como que uma família pode entrar em contato, pode aproveitar os benefícios que vocês oferecem, e manda para a gente um contato, até para a gente colocar aqui nos nossos caracteres, nas nossas letrinhas aqui, para o pessoal conhecer melhor o trabalho de vocês. Então, nós temos a escola, a Elísio Campos, que fica dentro da Associação dos Surdos, que tem vagas, nós oferecemos alimentação, temos os grupos de WhatsApp também, que é possível vocês estarem tendo essas informações e esse apoio. A Associação, ela também tem esse objetivo de sempre estar buscando maneiras, programações e procurando pessoas, né, que ainda não têm esse apoio. Hoje, por conta da pandemia, é realizada muitas chamadas de vídeo, né, para a gente poder fazer uma conversa, para poder socializar, sempre. Para você ter um contato próximo, mais do WhatsApp lá do Elísio Campos, é o número... Então, é o número 3, 3202, 84, 84, Só um minutinho, mais uma vez, 3202, o número, 28, 45, 28, 45. Tá certo, damos aí, então, o telefone, para o pessoal entrar em contato, quem precisa ali de algum acesso, alguma coisa. E olha, a gente, quando fala sobre educação, a gente tem que pensar também na educação do restante da sociedade para lidar ali, né, e interagir com a pessoa que tem a deficiência auditiva. Queria que você falasse um pouco quais são os principais erros que nós, que não possuímos deficiência auditiva, cometemos quando vamos ali lidar com uma pessoa que tem essa deficiência, Leonardo? Então, na verdade, né, essa falta de informação, ela é geral, né, então é necessário, por exemplo, ao iniciar, nós temos a tela do intérprete, né, em todas as programações, em todos os canais de televisão, porque às vezes as crianças, né, elas não conseguem, por exemplo, fazer a leitura das legendas, e às vezes não têm conhecimento próprio referente à língua portuguesa, né, então esse é um grande problema que nós enfrentamos atualmente, né, nos meios de comunicação, porque não está sendo acessível em Libras ainda para a gente. Então, acredito que hoje a sociedade ouvinte, ela pode estar auxiliando esse trabalho, tornando mais acessível, acessível em Libras as programações, para que assim todas as pessoas surdas que estiverem vendo a programação, elas possam ter mais contato com a Libras, elas se sintam acolhidas e não fiquem tristes, né, por não estar conseguindo entender o que está sendo passado, mas pelo contrário, que sejam acolhidas. Então, nesse momento, esse é um grande problema que nós enfrentamos. Tá ótimo, excelente, né, essa nossa conversa aí, acho que deu para esclarecer bastante, né, essa inclusão, ela é sim necessária, e a falta de informação, a gente tem que ir sanando, né, acho que entrevistas como essa daqui são importantes para isso. Leonardo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa, com certeza enriqueceu bastante nossos conhecimentos. Eu que agradeço, muito obrigada.